No meio da visibilidade trans, lidar com a presença de pessoas trans no sistema de educação e ainda mais com o contato nos esportes, onde as pessoas acham que pessoas trans poderiam ter vantagens sobre atletas cisgêneros. Temos casos recentes da presença de Tiffany, por exemplo, jogadora de vôlei, a primeira jogadora oficial de uma liga no Brasil, lidando com argumentos com a retirada da possibilidade de se manter dentro do campeonato. Tiffany tem um percentual de 0,4%, ela tem menos que jogadoras cisgêneras. O argumento sobre ter vantagens dentro dos esportes é altamente desmistificado quando a gente vê, por exemplo, que a jogadora, a Tantara, cai no exame de doping. Então, no país que mais mata, travestis, como as pessoas ainda conseguem ter a hipocrisia de falar que pessoas trans estão tendo vantagens nos esportes. Diga não à transfobia. Uma campanha da TVU contra a invisibilidade social de pessoas trans e travestis.